Oi gente, que a babosa é boa para os nossos cabelos? A gente já sabe, mas já pensou ter esses cuidados da babosa sem ter aquele trabalho de tirar, de aspar e tudo mais? Pois é, tropei sonhinha e se trouxe a linha. Alô, é Vera e hoje eu vou contar o que eu tô achando sobre ela. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal porque tem muito conteúdo legal. Não esquece de ativar o sininho e me acompanhar nos vídeos de sucesso, porque quem me acompanha por lá sempre sabe as novidades primeiro. A Retro, ela é uma marca que ela sempre pega as nossas receitinhas caseiras e transforma ela em produtos finalizados pra gente que quer praticidade, pra gente que não gosta de ficar lá fazendo e tudo mais. Eu confesso que eu adoro os benefícios da babosa, mas eu tenho aquela preguicinha. Eu não tenho babosa em casa, então eu sempre tenho que pedir pra amigo, comprar na feira e tudo mais. E depois ficar lá raspando a babosa, tirar todo o líquido e tudo mais, é um pouco complicado e faz uma sujeira que eu nem quero ver. Então pensando nisso, a Retro desenvolveu a linha Alô é Vera, que tem nada mais, nada menos do que babosa ou aloe vera na sua composição. A babosa, ela é um antioxidante natural e ela promete reidratar o tecido capilar e fechar as cutículas de uma forma natural. Então ela é um produto perfeito pra quem gosta de fazer aquela reconstrução no fio, que tá vendo que o fio tá danificado ou que o fio tá opaco, sem brilho. A babosa, ela serve pra tudo isso e muita gente vem aí aplicando, cultivando babosa em casa e fazendo aquelas misturinhas com a babosa. A linha Alô e Vera, ela é composta por shampoo, condicionador e máscara. A máscara, ela vem em duas versões. Ela vem nessa versão aqui de 250 gramas. E pra quem quer só experimentar, a Retro também vende em sachês de 30 gramas, que são ótimos pra você que quer levar naquela viagem. E eu confesso que essa linha foi uma surpresa pra mim. É claro que eu sabia que ela tinha babosa na sua composição, mas eu achava que era uma quantidade pouca, uma quantidade mínima. Não sabia que era tanto. Mas gente, pega a consistência dessa máscara. Parece que você tem a consistência da babosa. Eu já tinha passado babosa no meu cabelo algumas vezes e o que eu gosto na babosa é exatamente dessa liga. É o meu segredo pra saber se o produto realmente tem babosa. Já que agora virou febre e um monte de marca tá lançando a sua linha de babosa. Então eu sempre faço esse teste de liga pra ver se ela realmente tem a babosa na sua composição. E eu gostei que tanto no condicionador, quanto na máscara, quanto no shampoo, você sente essa liga em maior e menor quantidade. É claro. O shampoo, ele apresenta essa aparência perolada. Ele é um shampoo mais branquiçado. E na hora que você coloca na mão, você já percebe essa liga que eu falei, né? Ele é um shampoo mais denso, ele é um shampoo mais encorpado. Não é daqueles shampoos aquoso. Ele apresenta sulfato em sua composição, então infelizmente ele é proibido pra quem faz a técnica. E ele é daqueles shampoos que limpam suavemente sem deixar o fio áspero. Isso graças à presença da babosa, é claro. Então o que a babosa vai fazer? Ela vai limpar o couro cabeludo sem deixar aquele aspecto ressecado nas pontas, sem deixar aquele aspecto que a maioria dos shampoos deixam. Depois do shampoo, chegou a hora da gente passar a máscara. E a máscara é o que apresenta a maior liga, como vocês viram aí. Ela tem essa coloração esverdeada. Essa coloração esverdeada é exatamente por conta da babosa. Não é acrescentado nenhum tipo de corante na fórmula. E ela tem um cheirinho muito gostoso. Não é cheirinho de babosa. Ela tem um cheirinho meio de talco, meio de bebê. É um cheirinho bem gostoso. Esse cheirinho não fica no cabelo, é claro. Ele fica bem suave na hora que você aplica. E ela é uma máscara de uso rápido. Você passa nos fios e você deixa agindo de 5 a 10 minutos. Eu costumo não deixar 10 minutos, eu costumo deixar uns 5, uns 7 no máximo. Mas eu já sinto o resultado. Logo depois que você lava os cabelos, você já percebe que eles estão super macios. Isso é algo que me surpreende muito nessa linha, porque você realmente vê a ação do produto assim, de imediato. E por fim, o condicionador. Que também apresenta essa liga, embora um pouco mais leve que a máscara. O condicionador, ele não apresenta uma consistência tão leve assim. Ele é um condicionador um pouco mais denso do que de outras marcas. Mas se você comparar com a máscara, ele é um pouco mais leve. Mas, infelizmente, eu tenho uma ressalva com relação a esse condicionador. Como ele é um produto relativamente denso, o que acontece é que essa embalagem, ela não se torna prática. Você precisa ficar amassando muitas vezes e ficar forçando pro produto descer. Dá pra ver aqui que a minha embalagem, ela tá um pouquinho amassada. E ela amassou exatamente por conta disso. Ela não é uma embalagem prática. Isso é a minha única ressalva que eu faço dessa embalagem aqui. Ela é linda, o rótulo é maravilhoso, a retró sempre segue esse estilo retrô mesmo, esse estilo fofinho. Mas essa embalagem aqui, ela não é prática no condicionador por conta dessa densidade dele. E depois que você usa a linha completa, você sente os seus cabelos praticamente desmaiados. Isso foi algo que me surpreendeu muito, porque ao mesmo tempo que eu senti os meus cabelos desmaiados, eu não senti os meus cachos desfeitos. Dá pra entender a relação? Quem aí é ondulada sabe que quando a gente usa um desmaia-fios, o nosso cabelo não tende a cachear, nem ondular, nem nada, né? Mas não foi o que aconteceu quando eu usei essa linha babosa. E o melhor de tudo, essa linha deu um brilho maravilhoso no meu cabelo. Depois que eu usei esses três itens, eu finalizei normalmente, e o brilho que ficou no meu cabelo foi algo incrível. O kit completo tá saindo por R$60,00 em média na internet. Mas você pode comprar só um item, além disso, eles têm esses sachês de máscara que eu falei, que são vendidos por cerca de R$6,00. Tem na minha lojinha da Ikezaki, então é só clicar no link aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque quem ativa o sininho sempre recebe os vídeos primeiro. E além disso, me acompanha lá nas redes sociais, porque eu sempre conto a minha vida, os meus bastidores por lá. Um beijo, até o próximo vídeo.